A treta ficou séria, Tio Nain se vingou do Nobru e Serol da pior maneira. Como? Foi pra lá? Foi pra Luz, né? Tio Nain foi pra Luz, mano. Alemão. Abandonou nós, velho. Rapaziada, o que você tá achando do Tio Nain na Luz aí, mano? Tô chorando, mano. É porque ele não tá falando, tá ligado? Mas ele tá ligado. Para de vazar, piada. Sim, mano. Você tá vazando, mano. Aí eu abro o live, futuro. Vai, fala o quê? Caralho, agora que eu reparei os caras são igualzinhos, né? Tô chorando, mano. Aí eu abro o live, futuro. E aí, o Tio Nain e Bach são igualzinhos, viado. Tá mandando que o Tio Nain tem o olho mais puxadinho. Tá baixo, né? Ah, foi mal, foi mal. Viado, olha esses caras, mano. Tá perdendo a calcinha aí, mano. Óbvio, ele é a única que consegue te acalmar. Ela desse vídeo que o Nobru tava falando, velho. Ai, que vídeo idiota, moleque. P.O.V. Ela é a única que consegue te acalmar. Ele vai dar um soquinho. Ela segura. Eu preferi a época do Mário. Oi, Letícia, né? Porque se for pra eu ficar constrangido, né? Sentir vergonha alheia. Eu prefiro o Mário, mano. Aí, ó. Denunciar. Ser de bullying. Valeu, Tichu. Ih, a nome é pai. Aí, rapaziada. Qual é o nome, velho? A Joaninha lá do Vida de Inseto. Golzinho, velho. Minhadão, minhadão. Finalizar amanhã é puta. Finalizar amanhã é puta. Puta, 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 mamãe. Baque Rei, das verificadas. Mano, olha essa porra, mano. Pego as novinhas, levo pra minha casa e depois pra minha piscina. Gosto das ruivinhas, mas não tenho dó das moreninhas. Então já pego todas e boto a cabecinha. Ai, caralho. Ai, tu mano, cu. Caralho. Como é que faz isso, mano? Eu nunca brisei nesse negócio de hiata, ligado? Inteligência artificial. Você pega um vídeo de uma pessoa, joga lá e ele cria a voz? É isso? Caralho. Então, Madrid e Borussia vão disputar essa final da Champions League, hein? Qual que seria o seu palpite? Meu palpite? Vai dar real, né, pai? Já que você quer tanto saber assim, vai dar real, mano. Deixa eu dar uma pulada aqui. Conta, faz o seu depósito, mano. Vai estar perto de uma história fixa. Oi, Tia Naine. Se você dá um sorrisinho, hoje à noite eu vou te dar um presente misterioso. Modo sério. Viado. Uma merda, velho. Porque quando a gente tá entretido na live, resenhando, a pessoa manda uma parada dessa. É difícil pra caralho, viado. Não dar risada. Tu tá ouvindo a pessoa. Se você der a bundinha, dá uma risadinha. Você fica assim, ó. É ruim, velho. Caralho. Ô, louco. Nossa, que cabaço, viado. Ele relou. Ele relou o... Ele reparou o colete achando que tinha relado o kit. Pulou, velho. Pulou. Aí, ó. Cara, ainda bem que foi pra luz, viado. É Tia Naine, burro da peste. É Pucamina, filho. Tira, tira. Uê. Tira, tira, tira. Não, mentira. Os dois eu dei capa. Os dois. Mentira. Eu dei capa. Eu dei capa nos dois, viado. Cara... Rapaz, eu joguei agora, tá? Será que não é o Marechal, mano? É o Marechal, né, chate? Por que o nome dele tá Solar? E por que o moleque tá chorando? Eu tenho certeza, eu não sei o contexto, mas Solar nem existe, velho. É o Marechal, pô. Solar. Solar, será que o nome dele é tipo, vou solar você, solador, alguma coisa do tipo? Solar. É o Marechal, solar, eu sou seu fã. Caralho, não se faz mais criança sincera, igual antigamente, né? Por favor, por favor, me adiciona, mano. É o Chitado, mano, por favor, me adiciona, mano. Mano, por favor, me adiciona. Mano, eu te amo, cara, eu te amo, eu te amo. Mano, eu te amo. É o Marechal. Que isso, velho? Não, por favor, me adiciona. Oh, Chitado, velho, pelo amor de Deus, mano. Oh, por favor. Chitado. Que graça. Caralho. Tio Nain se vingou da pior maneira. Caralho. Os videozinhos do Augusto, tá qualidade e mostra, né? Ele pegou o Clock Tower aqui, ó, colocou um texto, tá ligado? Uma parada meio cinematográfica. Que isso, aulas? Aulas, Agostinho Carrara. Só tem que postar com mais frequência, né? Porque o cara posta vídeo a cada um mês, a gente fica sem ter o que reagir, velho. É, Tits. Corrida, desgraçado. Dá um tiro, velho. Dá um tiro, velho. Muita, muita gente. Correia, viado. Correia, viado. Florzinha. Aí, eu me fudi, me fudi. Caralho, me mataram o Seroc. Marechal, cala a boca. Um tiro, né? Só um tiro que é tirando de bloco. Seroc, não tá aparecendo. Só não, DJ, você não tá aí lá. Obrigado. Ai. Vai ser bem. Ai. Meu Deus. Você é doido, Seroc. Não, você é doido, meu. Um tiro, mais dois. Mais dois. Um tiro, do nada. Caralho, essa porra, viado. Meu tio é muito gueto. Meu tio é muito gueto. Tá bom? Tá bom, que chato. Eu não gostei, não. Bora. Que desiste. Olha que duro, essa galera. Não, 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 não. Agora vai te apertar a direita, porra. Me dando na cara. O que é que eu vou ter? Puta que pariu, viado. Caralho, é da puta, filho do parco. Ele tá com um palhaço do parco, socado no cu, viado. Ah, mano, não é preciso. Moleque, moleque. Caralho, tio, né? Ele botou a squad dos caras pra comer poeira, hein, chat? Nossa, no Brucerol e o Gorila passaram fome ali naquela trocação, cara. Mas é muito ruim quando você tá querendo matar um cara e ele fica correndo igual o doido, moleque. Meu Deus, pior coisa do mundo. Passa um tiro no outro. Dá pra voltar aqui, mano? Eita. Eita! 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 Arrobozão gemendo. O esquadro que deu sorte. O Duque ia amassar esse esquadro em cinco segundos e não tivemos sorte. Ah, o Yuri jogava competitivo pela luz, né? Ele era emulation. É o Yuri, o Tio Nine... É que deu sorte pro Duque ia amassar esses esquadro em cinco segundos e não tivemos sorte. Então eu tive sorte, não foi mérito meu! Não foi mérito meu! Tenho vontade de falar umas coisas, mano. Quando me ver na rua vai ter essa impressão minha. Proteínas. Computador gamer. Buzziness. Netchoose. Caralho, isso daqui é vídeo. Que vídeo é esse aqui, chat? Pedido de amizade, Raja, você tá aguardando a sua resposta? Caralho, recebeu um pedido na Steam, ya! Buzzera, buzzera! Ah, pô! Buzzera, buzzera! Me dá aula, buzzera! E é o Firmino, é coincidente? A partir de hoje você não pode nem zoar o Yuri mais, mano. Eu acho que tá batendo de frente. Agora que eu vi, ya! Caralho, duro! Eita, pô! Olha a boquinha! Eu tô aqui patente, mano. Eu acho que resultou, por isso que tá meio chute, gente. Caralho! Que isso, viado? Ixi, caralho. Que merda. Caralho, o cara virou moita, mano. Agora que eu entendi que desgraça a porra virou. Morre, praguinha. Mano, não é consigo, viado. Mano, a moita aqui passando, viado. A doze é... A doze não pega tiro na moita, viado. A doze de mão, mano. Descobri agora. PDA, opa! Pô, vou jogar de Wukong hoje, hein, tropinha. Tô a fim de jogar com personagem diferente. Ó, quem sabe me dizer que evento foi esse aqui? Foi o... Não era a WB que tava rolando, né? Qual evento foi esse? Foi da NFA, mano? Eu vi que a galera tava postando, mas eu nem fiquei sabendo de nada. Pô, sou bestiado na colada, viado. Sou doido pra colar nesses eventos, assim, free-fire-ísticos. Eventos free-fire-ísticos. Rucazin, chama no X1. Chama! Rucazin, oferece o mal. Fala, matropão, viado. Esse moleque me lembra aquele menininho do... Sou novinho e já sou pai que ele falou? Ah, entendi. Um lugar onde todos são bem lindos vai... Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Parece o Mano Max. Ah, é o Mano Max, velho. Tem referência, viu? Nesse corte aí, mano. Moleque igualzinho, Mano Max. Boa, pô. Dá uma miadinha, dá uma miadinha, viu? Miau. Agora o garoto da galera é a Maria Eduarda. Meu Deus, eu sou frio. Caralho, essa música é o... Caralho, quase que eu dancei junto, parceiro. Caralho, que... Pô, o Mariusinho é uma nostalgia, velho. Eu vim criar um TikTok pra mim pra ficar postando dancinha, mano. O que vocês acham, tropa? Posso falar a real pra vocês, tropa? De coração. Eu sempre quis dançar na internet. Não esperava isso de você, Yuri. Se colocasse só um, só dois, tudo bem. Aí dava pra falar que era menos forçado, né? Agora cinco? Não dá, não. Marcou o tio 9. É o tio 9, né? Desgraça do tio 9 a caça, viado. Florzinha. Viado, vamos esperar acabar a caça aí. Vamos pro outro lado. Vem, Gorila, ele tá só no meu. Tá maluco o que, filho? Ele tá lá na pedra. Ai, caralho, vamos esperar caer. Tô indo, hein? Ai, tá recuando, tá recuando. Botou o jogo pra recuar. Vamos esperar acabar a caça. Vamos pro outro lado. Chegou lá na casa, ele deu 40 nele. Na casa de madeira ele tava. A última vez que eu vi. Tem outro clica aqui, ó. Esse serve salva-se. Eu falei dele. Comigo. Caralho, foi tapa de carabina? Vou fazer um cortou lá no... Vai, vai, vai. Pô, cortou o tapa de SV Deus, velho. Você quer salvar o Zona Logininha, viado? Vai salvar no Flúvia. Cagou. Diego. Vem, vai, vai. Viado, eu vou falar isso. Esse cara joga normal. Mano, que isso, viado. Rapaziada, rapaziada. Olha a diferença de... Olha o jogo do Nobru, tá ligado? Aí corta pro 2-9. Moleque, tudo liso, viado. Parece Minecraft. Pô, suave player. Mal quebrado, né? Aí é entrar pra qualquer cara que o cara quer ficar jogando igual doente, velho. O Nobru só apanha pro 2-9 no Leon Cup, né, velho? Só toma pisa, viado. Oxi! Ei, ei, ei! Ei, ei! Isso daqui é autoral, viu? Essa parada de tapa do Ronaldinho foi frente. Olha o que criou aí, 2-9. Tu toma vergonha na tua cara que tu não é mais fluxo, não. E pode te denunciar dois palitos, safado. É dois palitos. O tapa do Ronaldinho bateu daqui e olhou pra lá. É do pai. Tem direito autoral, mano. Vou ligar no Procon, viado. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Receita Federal. Alô, Receita Federal. Arroba Receita Federal. Tá fazendo um rifo aqui, ó. Canal Augusto. Augusto. Beleza, velho? Fechou? E é isso. Fazendo um rifo aqui no YouTube, mano. Proibido.